Salve concurseiros! Estamos aqui com a questão da APSE, prova aplicada para a professora de matemática do município de Pilar, estado da Paraíba. Questão 31. Já vou fazer aqui uma crítica a essa prova, porque você vai perceber aqui que essa prova tem um enunciado muito extenso. E a minha crítica a essa prova é o seguinte. A grande parte do enunciado não serve de absolutamente nada para você resolver a questão. Então, eu sou muito crítico a esse tipo de questão, em que eles tentam fazer uma contextualização burra. Faz um texto enorme para dizer que estão contextualizando a questão, mas na verdade não. Estão somente aí infortunando a vida de quem está fazendo a prova. Então, vamos lá. Daqui até aqui, não tem absolutamente nada que te ajude a resolver a questão. Tá bom? Então, vou deixar aí você dar uma pausa no vídeo e ler. Com fins de problematização, o professor desenhou três polígonos regulares, com quantidade de lados expressa em uma sequência. Ele ofertou à turma um dado relevante. A soma da quantidade de diagonais dos três desenhos totaliza 28. Por fim, foi solicitado que a turma determinasse a soma dos ângulos internos da figura pelo professor idealizada, sabendo que essa figura é a que possui o maior número de lados. Para o aluno ter sucesso na resolução desse problema, ele deve dizer que a soma desses ângulos internos é de quanto? Então, primeiro a gente precisa descobrir aí a quantidade de diagonais. Então, digamos que um dos polígonos tenha N lados. Então, se ele tiver N lados, qual vai ser o número de diagonais dele? Então, o número de diagonais vai ser N que multiplica N menos 3 sobre 2. Isso aqui é N quadrado menos 3N sobre 2. Mas, digamos que o número de lados seja N mais 1. Percebam que está aí numa progressão aritmética de razão 1. Então, o número de diagonais, nesse caso, chamado D2, é o número de lados N mais 1 que multiplica o número de lados menos 3. Tudo isso daqui sobre 2. Vai ficar N mais 1 que multiplica N menos 2 sobre 2. Aqui vai dar N quadrado. Aí, aqui, vai ficar com N vezes menos 2 dá menos 2 mais N. Então, vai dar menos N. E aqui, esse vezes esse vai dar menos 2 sobre 2. Pronto, está aqui o número de diagonais deste outro polígono aqui que tem N mais 1 lados. O próximo aqui, vamos dizer que tenha N mais 2 lados. Como está em PA, veja que aqui, passando de um para o outro, eu estou somando sempre 1. O número de diagonais, vou chamar de D3 agora, é N mais 2 que multiplica N mais 2 menos 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Vai dar N mais 2 que multiplica N menos 1 sobre 2. Aqui em cima vai dar N quadrado. Aí, aqui, N vezes menos 1 dá menos N, mais 2N, quando multiplica esses 2 aqui. Então, fica menos N mais 2N, dá N positivo. 2 vezes 1 dá 2. Aí, fica menos 2. Tudo isso aqui sobre 2. Pronto, agora é só somar. Vai ficar... E ele diz que isso aqui tem que ser igual a 28. Ele diz que a soma das diagonais é 28. Então, isso aqui é igual a 28. Aqui em cima, N quadrado mais N quadrado mais N quadrado dá 3N ao quadrado. Este N aqui, este N negativo com este positivo, se cancela. Vai sobrar aqui menos 3N sobre 2, igual a 28. Menos 4, porque menos 2 menos 2 dá menos 4, sobre 2, é igual a 28. Aqui, vai ficar 3N ao quadrado menos 3N menos 4, igual a 56. Então, fica 3N ao quadrado menos 3N, passa para cá, 60, igual a zero. Simplificando tudo por 3, aqui, por 3, por 3, por 3 e por 3, vai dar N ao quadrado menos N, menos 20, igual a zero. Portanto, faz aqui o delta, vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes A, vezes C, no caso C é menos 20. Portanto, aqui o delta vai dar 1 mais 80, 81. N é igual a menos B, no caso, menos menos 1, dá 1 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9, sobre 2. N linha vai ser 1 mais 9 sobre 2, 5. N duas linhas vai ser 1 menos 9 sobre 2, 1 menos 9 dá menos 8, sobre 2 dá menos 4. Como eu estou procurando o número de lados, portanto, ele não pode ser negativo. Então, o número de lados vai ser 5. Então, este polígono aqui, ele vai ter 5 lados. Mas o que importa para ele é este daqui, que é o que tem o maior número de lados que ele dá aqui na questão. Então, agora você precisa da soma dos ângulos internos de um polígono que tem 7 lados. Então, vai ser 180 graus que multiplica N menos 2. 180 que multiplica 7 menos 2, no caso 5. 180 vezes 5 dá 900 graus. 900 graus. Letra C, C de Cláudio. Pessoal, questão bem extensa, tá bom? Ainda tem esse texto aí para estar lhe atrapalhando, mas com tranquilidade você consegue resolver essa questão, tá certo? Se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida, vou estar postando aí mais vídeos desta empresa, tá bom? E sempre fazendo essa crítica aí a essa contextualização aí desnecessária e mal contextualizada. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.